Olá, boa noite pra vocês. Agora 6 horas e 52 minutos. A polícia de Taubaté divulgou a foto de um estelionatário especializado em vender falsos imóveis. Só nos últimos seis meses ele fez 10 vítimas na cidade e faturou cerca de 50 mil reais. O criminoso se valia da credibilidade do reconhecimento de firma em cartório e da suposta facilidade de obter um imóvel para se aproximar das vítimas. Este é o rosto do homem que tem feito o sonho da casa própria virar pesadelo. Celso Alves Barros, conhecido como carioca, é acusado de aplicar golpes no conjunto residencial Secap em Taubaté. Segundo o delegado, ele vendia apartamentos com condições muito favoráveis e depois sumia com o dinheiro. Na realidade ele se identificava como corretor de imóveis do bairro. Ele morava aqui no bairro, conhecia as pessoas. De certa forma, ele acabava passando uma credibilidade dessas pessoas, pessoas simples, vítimas simples. Nós estamos analisando esses contratos apresentados hoje. São todos os contratos que ele não consta o endereço efetivo do objeto do contrato, que seria o apartamento, e sempre colocando essa facilidade. E as vítimas davam a entrada, geralmente 3 mil, 5 mil, 2 mil, 6 mil reais, e a diferença facilitadamente para essas pessoas. Para dar credibilidade ao golpe, o acusado simulava um contrato de compra e venda e depois reconhecia a firma em cartório. Este rapaz, que não quer ser identificado, deu 3 mil reais de entrada em um apartamento avaliado pelo golpista em 12 mil reais. Além do preço abaixo do mercado, ele conta que o ex-elionatário também não impôs nenhum prazo para quitar o imóvel. Triste, né? Porque a gente sempre, todo mundo sonha em ter uma casa, um apartamentinho, e pelo preço também, pelo que é o CDHU, né? Que é o que cabe mais no bolso da gente, né? Que é trabalhador aí. Mas, infelizmente, ele usou a safadeza dele pra cima da gente, né? Os recibos emitidos pelo criminoso e até o cheque sem fundo que ele usou para cancelar o negócio entraram como prova no inquérito. De acordo com a polícia, Celso já foi preso no Rio de Janeiro acusado de estelionato. Em Taubaté, ele estaria agindo há pelo menos seis meses e já teria lucrado cerca de 50 mil reais com o golpe. Até o momento, dez vítimas já prestaram queixa na delegacia. Os investigadores já fizeram buscas na casa da mãe e da ex-mulher do acusado. O delegado pretende pedir a prisão preventiva dele. Ele é uma pessoa que realmente vai tentar de todos os meios se furtar a ação da justiça. Uma vez identificado, certamente nós iremos interrogá-lo e já propor o pedido de prisão preventiva. Nesse tipo de crime, a vítima não é ameaçada, mas sim iludida. Segundo este psicólogo, o desejo de também levar vantagem é o que facilita a ação do criminoso. A vítima também acaba tendo uma parcela de culpa por ter sido vítima. Eu não diria culpa, mas ele contribui. Porque um não existe sem o outro nesse sentido. O da indução do erro e do buscar se beneficiar com algo, seja o que for. Porque o sujeito que busca esse benefício, ele acaba sendo extremamente irracional. Porque a lógica do estelionato é apresentar para você um benefício quase que fantasioso. Aí que está a grande sacada do chamado golpe. É algo fantasioso. Imagina, eu vou comprar um lote na ponte do Rio Niterói. Logicamente, nós sabemos que não existe um lote da ponte do Rio Niterói. Mas alguém acredita naquele lote, percebe? E que aquele lote, ele existe, que eu posso me beneficiar com algo. É a dimensão da fantasia também. Um homem e um adolescente foram detidos com um explosivo chileno nesta tarde em Jacarei. Com eles, também foram encontradas porções de maconha e pinos de cocaína. De acordo com a polícia, a prisão foi possível devido a uma denúncia anônima na Vila Zezé. O explosivo estava enterrado no quintal de casa. O GAT foi acionado para detonar o artefato. E a Prefeitura de São José dos Campos apresentou hoje em coletiva à imprensa o balanço do primeiro mês de funcionamento dos corredores de ônibus. E atenção motoristas, a partir da segunda quinzena de setembro, quem não obedecer as preferenciais poderá ser multado. A fiscalização nos corredores começa a partir do dia 16 de setembro. O motorista que for flagrado nas faixas exclusivas deve pagar multa de R$ 85,13. A infração não vai ser aplicada para os que estiverem na via para conversões ou acesso a estacionamentos. Nós vamos colocar diversas faixas informando isso nos corredores exclusivos para que a população não seja pego de surpresa. Ela vai ser inicialmente realizada com agentes de trânsito e após todo o período de licitação, de elaboração de termos de referência, nós devemos implantar uma fiscalização eletrônica através de radares para que não haja problemas com relação a essa fiscalização. Há faixas exclusivas e preferenciais para o transporte público foram implantadas em 10 vias da cidade. Quem usa os ônibus na Avenida São José, uma das mais movimentadas do município, já percebeu que o tempo de viagem diminuiu. Eu não uso muito, eu uso pouco, mas o pouco que eu uso, estou achando sensacional. Quanto tempo, mais ou menos, você percebeu aí que melhorou, que está mais rápido? Antes era 40 minutos, agora em 30, 25 a gente consegue chegar no lugar certo. Não, é por causa que não tem trânsito de carro no corredor, aí deu uma melhorada. Mas fora isso não, porque o ônibus ainda, o percurso do ônibus demora muito. De acordo com o secretário de transportes, Wagner Balieiro, o resultado da implantação dos corredores superou as expectativas da prefeitura. Em algumas vias, o aumento da velocidade dos ônibus chegou a 73%. O ônibus tem que respeitar a velocidade regulamentada na via. Você tem vias que são 50 por hora, tem outras vias que são 40, outras que são 60. O ônibus tem o mesmo limite de velocidade nessas vias da região central, que é do carro. E a velocidade operacional dos ônibus, conforme a gente viu, que estava em 10, 8 km por hora, ela aumentou para 20, para 18, isso já representa um ganho para a população. Qualquer situação de alguém que ache que o ônibus extrapolou a velocidade, basta informar a Secretaria de Transporte pelo 156, informando o número do ônibus, que a gente vai lá e pega até o tacógrafo para olhar. A seguir, a previsão do tempo para o seu fim de semana na região, não perca. A gente volta em instantes, agora às 6h59.